Charles Baudelaire, O Inimigo A juventude não foi mais que um temporal Aqui e ali, por sóis ardentes, trespassado As chuvas e os trovões causaram um dano tal Que em meu pomar não resta um fruto sozinhado Esse alcancei o outono de meu pensamento E agora o oncinho e a paz se fazem necessários Talvez, compor o solo no assento Onde profundas colas se abrem Os solos